E galera, mais gente aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em Nunca machuque o Cristiano Ronaldo, se você não quer fazer com que o seu time perca, beleza? Então, momento aqui de quando o cara vai lá machuca o Cristiano Ronaldo e ele se vinga, beleza? É isso então, deixa seu like aí já no começo, caso você tenha gostado da ideia, caso você queira ver Se você gosta de ver vídeo de Cristiano Ronaldo aqui no canal, deixa aquele seu like aí e é nóis, bora aqui pro vídeo Ó, ele caindo aqui, nossa, esse lance aí é chocante, né? Fica com a cara toda ensanguentada Esse dia aí foi horrível, né? Foi horrível não, foi bom, no final deu tudo certo, né? Portugal foi campeão, nossa, olha aí esse olho dele agora, cara Nossa, escorrendo sangue, cara Escorrendo sangue, irmão Muito forte, né, cara? Aí ele parece ter um boxeador, né? Voltou com aquele Aquele tampão no cílio e fez o gol, né? Sem deixar a bola cair Aí cutucaram o monstro E ele todo seguido ainda saiu mandando o calma, calma que eu tô aqui Só o Cristiano Ronaldo mesmo, né, cara? Nossa, essa daqui Lance leve, né? O cara, nossa O maluco foi... Isso é muita maldade Isso aí, cara, isso não tem necessidade nenhuma disso Sério, tipo, às vezes você dá uma trombada mais forte e tal, meio sem querer Mas, cara, essa pisada extra ali depois Qual que é... Não, sério mesmo Se eu não for por má fé, por maldade Qual que é o sentido de fazer isso, cara? Entendeu? O que o cara ganha com isso? Entendeu? Enfim E aí depois tomou um golaço de... Será que foi no mesmo lance? Será que foi no mesmo lance? Acho que não deve ter sido não, né? Mas, enfim Tomou um golaço na cabeça Pra aprender a ficar esperto O R7 todo arrumadinho, o cabelinho pra trás Esse daqui Ah, vamos ver no replay Nossa, nossa Caraca, irmão Tomou uma solada aqui no quadril, né? E aí, no mesmo apartido, ele meteu uma caneta E fez o gol É, cara Não é que ele fez só o gol Fez um golzinho bobinho, né? Ele fez um gol dando caneta e tudo mais Caraca, que contra o Barcelona também O Busquets deu um carrinhozinho de boa nele, né? E aí ele fez o gol Não sei se foi na mesma partida Acho que não deve ter sido na mesma partida isso aqui, não, né? Ainda mandou o calma, calma lá no Camp Nou No Camp Nou? É, tá certo Nossa, olha o Dante aqui, irmão Caraca, o Dante Criminosaço ali Querendo matar o CR7 O CR7 tinha frequentado a escola Neymar de teatro pra futebol Nossa, olha a cara dele, pessoal Enfim Ah, e ele acabou fazendo o gol já também, né? Será que foi nessa mesma partida? Essa partida histórica deles, né? Que ele fez gol por baixo da barreira Bateu o recorde Acho que foi, né? É, Dante Parabéns, cara Parabéns pela conquista Parabéns pela conquista Dante realmente é uma peça fundamental aí Pro time do Bayern de Munique Enfim, pessoal Será que acabou aqui o vídeo? Acho que acabou, né? Enfim Compilada aqui de momentos Não tem alguns jogadores Que é melhor tu não brincar, cara Não brinca com o cara, não, velho Na moral Não tira onda com o cara, não Tenta machucar o cara Deixa o cara na boa, entendeu? Tipo, aquele lance que o cara pisou com a sola Depois que tinha acabado o lance, entendeu? Não tem necessidade de fazer aquilo, velho Não tem necessidade Aí tomou um golaço de falta na cabeça Só pra aprender a ficar esperto Enfim Vamos ver se faz de novo depois, né? Vamos ver se aprendeu a lição de primeira Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like aí, por favor Caso você tenha Não esquece E a nós Tamo junto Valeu E até o próximo